Pum, a família nasce que tá bonito. Vai no vídeo pra vocês, cara. Chapeuzinho de catar ovo, chapeuzinho de catar ovo aqui. Deixa eu falar pra vocês, seis e meia assim de caminhão. Ainda bem que eu vim dormir na empresa, ó, tá assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Amanhecendo o dia, né? Olha aí, o meu bruto já abri a tampinha. Eu vou desamarrar minhas coisas pra adiantar, porque senão eu levo a chapéu. Aqui se você pobiar, você leva a chapéu. Olha o companheiro aqui já desamarrando a carga dele. Tá vendo? Olha aí, esses dois chegam antes do que eu. O primeiro já desamarrou. Esse aqui tá desamarrando. Esse aqui eu mostrei no outro vídeo, né? Ela estourou a tampa. Aqui tá o meu. Chegou esse. Chegou aquele, chegou o outro. Tem três atrás de mim já. Vai vendo, tem três caminhões atrás de mim. E nós vamos desamarrar aqui pra não levar a chapéu, né, galera? O caminhoneiro odeia levar chapéu. Beleza? Tá friozinho aqui, cara. O meu caminhão desligado. O meu caminhão tem essa janelinha. E tem até linha pra não entrar pra não. É uma maravilha, sabe? Pensa no frio que eu passei de madrugada, galera. Tá frio! Tá frio! É, galera. Dei entrada na papelada aqui. Se eu não me engano, é duas máquinas que vai descarregar. A mulher falou pra mim ali. E chegou o caminhão aqui. Tem caminhão até... Não vou falar que tem caminhão em cima das árvores porque não tem árvores aqui. Mas olha o pátio encheu, galera. Encheu. E quase deu briga ali. Vou explicar pra vocês o quê. Quem viu meus vídeos aí no começo aí, eu falei que tinha dois na minha frente, né? Realmente, respeitando a linha. O primeiro é um cubano, o segundo é um americano e o terceiro é eu. Esse azul aqui, ó. Ele chegou agora de manhã. Não chegou pra dormir ontem. É um americano. Pode dizer que americano cria confusão. Ele chegou aqui e colocou do lado. Eu já vi que ele não colocou na linha. Aí ele foi lá na mulher e falou que chegou sexta-feira. Que mora aqui. Chegou sexta. O cubano quase bateu nele. Resumindo, o cubano quase bateu nele. E nós começamos a falar em espanhol. Lá o cara não entendia nada. O cara quase chorou lá. Aqui só ele de americano. E aqui tudo mexicano. Nós falando em espanhol. Brigando em espanhol lá. Resumindo. Vamos ver se ele vai descarregar na frente ou não. Porque o cara falou que não passa na frente dele, não. Olha aí que caminhãozada chegou, galera. Tá vendo? Mas é rápido. Acho que é duas máquinas, né? E já tirei minha cinta, ó. Deixei só duas, né? Pra não cair a carga. Aí chegando lá na cara do gol, tira as duas. Uma na frente e uma atrás. O bruto tá ligado. Claro que não tem somado aqui. Vai abrir o portão agora, ó. Dez para as oito da manhã. Ela tá abrindo o portão da esperança. Vai vendo, meus seguidores. Vocês acreditam? Não vou gravar muito lá perto. Porque aqui é uma indústria grande. Às vezes não gosta. Mas você duvida que o americano descarregou na frente do cubano. De um americano e de mim. Tava o cubano, o americano e eu, né? Na linha, na fila. O cara chegou aqui ontem, nove horas da noite pra dormir. O cara americano chegou hoje cedo e deu o chapéu em nós, cara. Prontou uma brigueira ali e furou a vez. Então, aquele ali é o cubano, ó. Gente boa demais, ele, ó. E... Acontece aqui nos Estados Unidos, tá vendo, galera? E o cara é americano. Se ele fosse... Vou falar a verdade. Eu já fui caminhar no Brasil. Se esse americano fosse no Brasil, ele apanhava, não? Oito e vinte. Começou a me descarregar no oito e vinte. Tá bom ainda. Eu que tenho que tirar essas madeiras de lá, ó. Beleza? Então, eu vou tirar aqui e jogando aqui, ó. O motorista tem que fazer isso. E tem duas embaixo ali na corrente que é minha. O último pacote acabou, galera. Acabou. Eu só jogo as madeiras pra treinar. Nem vou guardar meu ferro e a corrente. Porque tá bem amarradinho ali, ó. O suporte. Eu vou tirar lá onde eu vou carregar pra ganhar tempo. Porque daqui onde eu vou dá duzentos e vinte milhas. Isso aí vai dar mais... Trezentos km. Trezentos quilômetros da onde eu vou carregar. Eu tô no estado do Colorado. Vou carregar no estado do Iome. Beleza? E do Iome, daí carregado, eu vou descarregar no Ioa. E tá possível pegar... Já tá previsto, na verdade. Eu pegar a abelha lá. Então, vai acompanhando meus vídeos. Vai ficar top, hein? Tá vendo? Eu não vou desmanchar a minha arapuca aqui, ó. Não vou desmanchar pra eu ir ganhar tempo. Tá bem firme. Não vai cair na estrada. Só vou tirar a madeira do cara aqui e mandar bala, beleza? Partiu, Goiás. Partiu, Goiás. Tutu, 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 tutu. Ô, meus seguidores. Eu até parei o caminhão no acostamento. Aí. Vai vendo. Parei no acostamento aqui comendo as minhas horas. Pra mostrar um conteúdo top pra vocês, galera. Coletadeira de repolho. Deixa eu nos comentar. Eu nunca vi. Primeira vez. Ó. O trator vai andando agrícola. Ele tá andando. Não sei se dá pra vocês verem. O trator tá andando em movimento bem devagarzinho. Não tem nenhum motorista lá no trator. Olha lá. O motorista tá sozinho. Aí. A galera vai catando o repolho. Jogando na esteira. A esteira vai pra caixa. E da caixa. Vai pro... Pro trator do trator. Vai pro... Pro caminhão do caminhão. Vai pro supermercado, galera. É informação demais. Esse paulandinho, né, moçada? Eu nunca tinha visto coletadeira de repolho, cara. Vai deixando nos comentários. Vai vendo lá. O trator tá se movendo. Dá uma... Fixa bem ali que vocês vão ver o trator se movendo. É. Esse paulandinho. É só informação, moçada? É só informação. Boa paulandinho. Tu, 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 tu. Top, né? Fazenda aqui no Colorado. Saímos do Colorado. Acabamos de entrar no estado do Iome. O Iome. Beleza? O Iome é só desertão. As fotos dos búfalos ali já, ó. E é isso aí que vocês estão vendo a imagem aí, ó. Vou carregar o caixote. Eu nem sei o que é que eu vou carregar, galera. Não tem nada ali. É só desertão. Vamos ver o que nós vamos achar. Tá dando três horas até lá. Já andei uns 45 minutos até aqui já. Vamos ver o que nós vamos achar aí pra carregar o cargueiro e mandar a bala para o Iome. Vou lá descarregar. Oitocentas e poucas milhas. É mil e trezentos quilômetros lá pra frente, perto do maior posto do mundo. Olha aí, galera. A polícia pegou um caminhoneiro aqui no estado do Iome. Olha aí. Você tá na faixa direita. Liga a setra e sai fora. Pra esquerda. Esse canjo de boca, ele larga o outro e vem atrás de você. É uma polícia que só pega caminhoneiro e tá mandando a caneta ali, ó. Tá vendo? Mandando a caneta do companheiro. Não sei o que ele fez de errado. Aqui é o estado do Iome. Não tem nada, não tem nada. Mas a polícia sai de algum lugar aí e vem atrás. É muito ventiladorzão aí, né? Energia limpa, tá vendo? Bonito demais aqui, galera. Bonito, viu? Você anda horas e horas. Mas a paisagem é essa daí, ó. Beleza? Seguimos aqui no estado do Iome. Só ventilador, galera. Não é só ventilador. Tem um trem aí, ó. Olha o trem do meu lado aí. Esses vagão. Esses vagão aí é de puxar carro, viu? Esses carros vêm no porto aí de outro país. Não sei falar se é dois ou três andares de carro ali que tem dentro ali, ó. Eu sei que é uma loucura, cara. Tá passando aí, ó. Muito longo o trem comprido. Ah, tá o final dele ali, ó. Tá o final dele. Bonito, né? Então aqui é o Iome, moçada. Ó, chão no bambu aqui. Parei de propósito aqui na rodovia. Claro que pra dar uma urinada também, né? E filmar um pouquinho pra vocês. Olha aqui. Vocês estão vendo aquelas barreiras de madeira? Quem não sabe, pensa que é uma cerca pro gado. Não é. E se ir na época da neve, a neve vem tão forte que é um lugar alto e vem pra pista. Ali a neve bate e cai pro chão ali e não vem pra pista. Olha aí pra vocês verem. Aqui no estado do Iome tem demais essas barreiras aí. É pra neve. Beleza? Olha aí. Tá vendo? Agora outra coisa. Você vai andando tudo plano, cinto, só deserto. Aí quando você pega essas pedras, essas rochas, olha lá aquela pedra, parece que foi colocada lá em cima. Não sei se vai dar pra pegar o zoom certinho. Olha aí. Que natureza, né, cara? Aqui, eles falam muito de rancho, né? Ah, eu tenho um rancho. Tipo, você tem uma terra. Você tem um sítio. Você tem uma lavoura. Ah, eu tenho um rancho lá. Isso aqui é um rancho. Ali atrás tem uma cabana ali. Não dá pra ver? Isso aqui é um rancho. O cara tem o sítio dele, a lavoura dele. E tem esse espetáculo da natureza dentro do sítio dele. Aquela pedra ali que me deixou empolgado. Olha ali. Parece que foi colocada lá em cima, né, galera? Beleza? Mas deixa eu dar uma urinada aqui e vou rolar o bambu. Parada da rodovia que eu tenho que sair daqui, senão já vem a polícia. Eu nem desmontei minha gaiola pra ganhar tempo. Lá, onde eu vou carregar, já falta uma hora e meia pra chegar lá, eu vou desmontar o meu arapuca ali. Beleza? Aqui no estado do Iome tem muita mina. Mina de carvão, mina de minério, né? Aí, ó. Caminhãozão. Deve ser da mina lá, ó. Transportando de uma mina pra outra, né? Olha aí. Passar ele. Quer ver eu entrar onde dorme aqui que faz barulho, ó. Tá vendo? Bonito, hein? Vamos lá. Estamos chegando pra carregar o cargueiro. Não sei o que eu vou carregar ainda. Eu tô achando que vai ser mina de minério, alguma coisa, algum big bag. Não tá falando na nota aqui que eu vou carregar. Vamos ver. Olha que paisagem linda aqui no Iome. Olha. Aquela cerquinha do lado esquerdo ali, ó. Tudo pra conter a neve pra não vir por meio, acumular no meio da rodovia. Porque a neve vem tão forte com vento que ela vem deitada ali, ó. Aí ela para nas barreiras ali do lado esquerdo. Tão vendo? E olha as retornas aqui, galera. Olha as retornas. O povo manda bala aqui sem dó. Beleza? Aqui se você andar devagarzinho aqui, os caras passam em cima. Tudo mais de 120 km por hora. Eu nem eu tô acreditando que no meio do deserto... Cidade chamada Sarasoga. Uma madeireira, galera. Uma serraria gigante aqui. Eu, hein? Mas vamos carregar o cargueiro, ó. Caminhão de madeira entrando aí. Vamos carregar as madeirinhas aí, né? Beleza? A carga de madeira, eu gosto de carregar, porque é uma carga boa de amarrar. Só que é pesada, né? 23 mil quilos, 24. Isso é o pesado pra nós aqui. Pesado tá aquele bruto ali. Isso é verdade, né, ó? Ali sim tá pesado. Ó, pesei o caminhão vazio. Ela falou pra mim que vai... Eu tenho que ir lá fazer a volta. Vai carregar aqui do lado da balança. Eu não posso descer do caminhão enquanto carrega. Não é pra descer do caminhão. Vai carregar eu aqui, ó. Não tem ninguém, tá vendo? Acabei de chegar na balança. Na verdade, chegou um Volvo ali atrás de mim na balança, ó. Eu não posso descer do caminhão aqui, beleza? Lá fora tem outro colocando a lona. Duas empilhadeiras, cara. Não vou gravar muito, porque tem que ficar dentro do caminhão. Mas vai vendo aí, ó. Uma moça bonitinha aqui, carregando. Duas empilhadeiras. Só alegria, né, cara? Você tá doido, motorista. Ah, já que não pode descer muito lá, eu tô gravando pra vocês daqui de dentro, galera. Tô gravando umas madeirinhas, tudo... Tamanizinho padrão, branquinha. Aí. Duas empilhadeiras, hein? Tem esse senhor carregando e uma menina bonitinha ali que tá carregando. Vai vendo, moçada. Vai vendo. Vai vendo. Só alegria, moçada. Só alegria. E aí pra fora da empresa, esse branco carregou antes do que eu. Tá terminando com a polona, ó. Tá vendo? Cheguei aí, ele já tava aí. Já tava aqui fora, né? Vamos mostrar como é que é o balacobaco, ó. Eu coloquei a cinta, mas vou ter que reapertar ela e colocar mais, porque lá a mulher mandou sair correndo aí, ó. Tá vendo? Mas detalhe, tô carregadinho, galera. Graças a Deus. Menos de... Não faz uma hora que eu tô aqui, não. Não faz uma hora. Beleza? Agora eu perco aí mais meia hora, quarenta minutos, pôs na lona. Olha lá. Já tá carregando um volvão que chegou atrás de mim. É lá que eu tava carregando, né? Ali a balança. Só benção, né? Que nem a gente brinca aí. Só benção, moçada. Só benção. Vou ter que sofrer polona, pôr mais cinta aqui atrás. Mas faz parte, né? O americano tá acabando o trabalho dele aí. Deus abençoe ele. Que roubou a minha aqui. Arrochar o bambu aqui, galera. Comer depois e mandar bala. Nós é assim. Dormir na cara do gol se nós chegar lá, né? Se der o ar pra chegar. Esse americano aqui do lado já tava aí, ó. Eu acabei primeiro, porque é junto, né? Ele falou que é a primeira viagem dele. Ele tá apanhando na lona. Eu ajudei ele ali. Como é que amarra as pontas? Esse aqui carregou depois de mim. Depois de mim, ó. Já tá carregado. Já amarrou. Vai pôr a lona. E olha aí como é que ficou minha lona. Duas lonas de oito. Tá mais pesadona. Mais grandona. Vocês viram no... No rapidinho aí, né? Aí. Deixei as duas azul ali. Porque as azul é de seis, sabe? Quando é muito alta a carga, ela não alcança. E... Tá aí, moçada. Rochar o bambu agora. Rochar o bambu porque... Descarreguei. Andei três horas e pouco. E cheguei e carreguei, galera. Graças a lá o cara tirando foto da carga dele também, ó. Só alegria, moçada. Só benção. Só benção. Só benção, moçada. Tá vendo que a lona dele é novinha? E assim também, ó. Ele falou que é a primeira viagem. É a primeira vez que ele tá estreando a lona dele. Aí dei dando um réu pra ele aí. Mas só comer um negócio aqui e vou passar. Vindo aqui da madeireira, galera. Um lugar bem humilde aqui. Olha as casinhas, ó. Olha aí. Tá vendo? Então, os Estados Unidos não é só riqueza, não, viu? Na Flórida é lindo lá, bonito. Mas aqui tem uma parte meia... Mais devagar um pouco aqui, né? Aí as... As toras chegando, moçada. Essa galera aí não tá passeando aí, não, viu? Aqui não é área turística. Essa galera mora aí. Olha lá, ó. Beleza? A galera mora aí, ó. Olha lá, senhorinha de idade. Bem de idade ali, ó. É isso aí, moçada. Vou achar o bambu daqui pra lá. É só deserto. Aqui é tipo um pedacinho de verde aqui, mas pra lá já é deserto, já. Olha o trem. Olha o trem. Tá surgindo. Surgindo de trás das montanhas. Ele vem. Ele vem. Olha aí, galera. Tamo no Wyoming ainda aqui. Rochando o bambu, moçada. Carregadinho, graças a Deus. Coloquei a lona lá, comi um macarrãozinho lá do Walmart e tamo mandando bala aqui. Olha quanto ventilador aqui nessa região. Um lugar bem alto, né? Mas daqui uma hora e meia eu já entro em Nebraska. Rochando o bambu aqui, moçada. Camadeira. Ah, baiadinho. Rapaz, hoje eu cansei, viu, galera? Tocou no vermelho. Rochei o bambu, descarreguei. Andei três horas e meia, carreguei. Andei mais sete horas até aqui. Solpar a ramiola. Beleza? Mas feliz, feliz. Viu? É só benção, né, galera? É, não tem mais hora pra andar, meus seguidores. Aqui nós vamos dormir. Eu tinha uma vaga lá no fundão lá. Todo caminhão ligado aí, galera. Olha o barulheiro, olha. Dele gastar diesel. O meu tá lá no fundo, galera. Vamos caminhão carregando na casa ali, ó. Olha aí. Vai vendo, moçada. Vai vendo. Carregando na casa inteira ali, ó. Tá todo dentro do bruto, galera. Fazendo a minha janta, minha jantinha. Vou mostrar a minha jantinha pra vocês aqui, ó. Camarão, galera. Pau enjoado, enjoado. Esse paulantinho, galera. Hã? Aí. Você tá doido, motorista. Tô cansado de hambúrguer. Não posso nem ver hambúrguer. Amanhã eu vou passar no Walmart pra fazer mais uma compra. Você tá doido, motorista. Mas então fica com Deus. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Vídeo todos os dias pra vocês. Com alegria. Fica aí com Deus. Tá, galera? Fui.